A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos 43 a 48. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Vós ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Perfeição, para nós cristãos, não significa detalhismo, perfeccionismo, que muitas vezes chega até a muitas manias que prejudicam a vida das pessoas e o seu relacionamento umas com as outras. Perfeitos como o Pai que está no céu. E o exemplo que o Senhor nos oferece é tão simples quanto profundo. Deus manda o sol, a chuva, o tempo sobre maus e bons, sobre justos e injustos. E aqui nosso Senhor quer oferecer-nos um caminho para ir além da norma fria do Antigo Testamento. Não se trata apenas de amar o próximo e odiar o inimigo, ao contrário, nós precisamos fazer o bem a quem nos persegue. Inimizades. As pessoas podem criar antipatias conosco, resistências, medos. Cabe-nos trabalhar um dia depois do outro para vencer, não no sentido de destruir as outras pessoas, mas vencer a inimizade, tomando a iniciativa do cumprimento, do perdão, do serviço, da disponibilidade a todas as pessoas, sem exceção. É palavra de vida eterna.